Os milhares de militares que estão a participar no exercício internacional Trident Juncture a partir do Campo Militar de Santa Margarida, exercício que decorre até o dia 6 de novembro, não vão poder utilizar a ponte sobre o rio Tejo, que liga Constância e Vila Nova da Barquinha. Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal de Constância, explicou o porquê. As nossas populações nunca iriam perceber por que razão é que um comerciante tem que deixar um carro ligeiro, um veículo ligeiro, que tem mais de 2 metros e 10 no sítio onde estamos, passar a pontapé para ir buscar o peixe à outra margem só porque uma carrinha ligeira, que pesa também mais de 2 metros e 10, não pode passar tanto. Isto são situações que, esta situação que não tem tido solução e para além de não ter solução, que é o que me angustia mais pela falta de concentração, que as entidades que tutelam as infraestruturas de Portugal e as próprias infraestruturas de Portugal não chegam à fala connosco, não nos recebem, não nos telefonam, portanto é um desrespeito que os nossos próprios concidadãos com certeza não iriam perceber, porquanto estão cá todos os dias no terreno e sofrem todos os dias o massacre de atraçar esta ponta. Este exercício é de facto um exercício internacional, é um exercício que está muito acima e eu quero aqui deixar claro que não tem a ver com o Ministério da Defesa, a nossa posição, não tem a ver com as entidades militares, bem pelo contrário, eu penso que este exercício, estando programado há bastante tempo, sendo um exercício internacional, portanto é uma questão até de uma obrigação pelo facto do nosso Governo português e do nosso Estado fazer parte da NATO. Eu não percebo como é que se chega a esta altura e são as próprias entidades militares que estão a conduzir este processo. Este processo devia ter sido, do meu ponto de vista, conduzido pelo Ministério da Defesa e naturalmente pelo Ministério que tutela a Secretaria de Estado dos Transportes e portanto era uma situação que devia ter sido acautelada. O Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, disse por sua vez ter recebido um ofício do Chefe de Estado-Maior do Exército a solicitar autorização para a passagem de veículos de 6,2 toneladas, o peso de uma viatura de transporte de 27 lugares, um pedido a que não pôde dar provimento. Temos um problema técnico extremamente complexo que é a limitação de circularem nesta ponte veículos com 3,5 toneladas. Sou pena de provocar danos ou eventualmente haver algum problema complexo que objetivamente temos que ter que cuidar e que temos que ter aqui algum cuidado quanto à utilização de meios mais pesados, que é o caso que o Exército nos solicita para autorizar a sua circulação. Porque a partir do momento em que temos um relatório técnico que nos limita a um determinado número de peso da viatura ficamos limitados, mesmo com a nossa boa vontade, não chega, porque tudo é muito bonito, mas quando a vida nos corre mal a responsabilidade civil incai, ou seja, incide sobre o sujeito que deu a autorização, neste caso os Presidentes da Câmara de Constância e de Vila Nova da Barquinha. Segundo o Autarca de Vila Nova da Barquinha, este exercício internacional com milhares de militares no terreno vai mexer com os municípios do Médio Tejo? Vai mexer, aliás, é uma... é muita gente, é muita gente ao mesmo tempo, muita gente a circular, muita gente a praticar dos comércios e também daí alguma preocupação, nomeadamente, quer para a parte militar, com algumas, com alguns briefings aos autarcas para alertar as populações, até pelo estado de iminente conflito, ou seja, que não é, ou seja, estamos aqui numa fase de treinamento, mas no fundo também em termos psicológicos para expandirmos a mensagem que há movimentos anormais, embora as pessoas estejam habituadas aos militares no seu dia a dia, mas há movimentos agora anormais, estamos a falar de 30 mil homens no nosso território e isso vai objetivamente praticar grande movimentação, quer em visitas turísticas, quer também na utilização dos serviços como sejam os cafés e toda a panóplia de atos de comércio que estão subjacentes a este movimento de pessoas. A ponte da praia, que liga Constância Sul à Praia do Rebaterjo, já em Vila Nova da Barquinha, vai ter um investimento de 5 milhões de euros entre 2017 e 2020, que poderá permitir a reabertura à circulação de viaturas pesadas. Juliá Morim defendeu a construção de uma nova ponte e criticou o desconhecimento do projeto de investimento. Aquilo que eu questiono é o que é que se faz com esses 5 milhões de euros, não sabemos, como é que vai ser a intervenção, não sabemos e já que o ônus para este exercício recai sobre os municípios, acho que era respeitoso e era o mínimo que poderíamos exigir, é que nos fosse comunicado efetivamente o que é que vão fazer. Por outro lado, tenho algumas dúvidas que esse valor responda às necessidades que nós estamos a sentir, porquanto vai ficar sempre, tanto quanto suponho o valor envolvido, com trânsito alternado. Assim sendo, até ponho em causa o seguinte, porque é que as obras que foram feitas em termos de reabilitação do tabuleiro da ponte em 2011 não previram já um investimento que permitisse o trânsito a pesados. Portanto, de facto estamos a falar em 5 milhões de euros, quando a ponte de facto foi, o custo da ponte da sua reabilitação foi na ordem dos 2 milhões. Portanto, números redondos seriam apenas mais 3 milhões para uma infraestrutura que tanta falta faz na nossa região. Fernando Freire, o Presidente da Câmara da Barquinha, defendeu igualmente a construção de uma nova ponte sobre o rio Tejo por razões ambientais, por razões de competitividade e também por razões de justiça. Eu pedi mesmo também, eu mais Presidente de Constância, uma reunião ao IP, nomeado com caráter de urgência, que, pronto, entenderam-nos a parte da Administração Central não receber os autarcas, é um direito que lhes assiste, dizer, reiterar que a propriedade da ponte não é da Câmara Municipal de Nova Barquinha, nem da Câmara Municipal de Constância, ela está cedida provisoriamente até 2035 e ela está cedida porque, de facto, tiveram que, para ter esta ponte, tiveram que fazer, tiveram que investir algum do seu património também e do seu dinheiro para ela estar aqui a ser utilizada e bem pelas populações da Praia do Ribatejo e também de toda a população da região, porque temos muitos militares que circulam na zona de entrocamento de Vila Nova Barquinha para o campo militar de Santa Margarida. Estamos aqui, essencialmente, numa zona militar, com 4 unidades militares, nomeadamente, na zona de Vila Nova Barquinha, com o campo militar de Santa Margarida, que é só por si um grande complexo militar, e não só, em termos de economia, eu posso dar o exemplo, por exemplo, do Ecopacto do Relvão, onde circulam por zonas completamente, aliás, prohibidas por direito europeu, veículos com produtos tóxicos, que não podem circular dentro das populações e que não têm outra maneira, que não podem circular por aqui, objetivamente, porque têm maior número de tonelagem e aquilo que está estabelecido nos regulamentos comunitários, atravessam as respectivas localidades. E a necessidade, para mim, urgente, aliás, também identificada pelo Governo, mas esperemos que desta vez é que consigamos, em 2020, ter uma nova ponta, uma nova travessia no Tejo, não importa onde, não importa que seja na Barquinha, não importa que seja em Constância, tem que ser é no território, para servir a economia, para servir o ambiente e para servir as populações. Não podendo os militares fazer a travessia pela ponta da praia do Rio Atejo, A travessia do Rio vai ser efetuada pelas viaturas pesadas de transporte pela ponta Chamusca, 30 quilómetros a montante. O equipamento pesado de combate, por sua vez, será deslocado através de uma ponte militar que vai ser montada no início do mês de novembro, propositadamente para o efeito, na zona de Almorol, em Tancos, Vila Nova da Barquinha. Tchau, tchau, tchau.